O meu marido começou a trabalhar na AIA faz três anos, do zero. Ele não tinha uma ferramenta, uma chave, nada. A gente precisou fazer oficina, estrutura, então tudo foi empréstimos, né? Que a gente teve que fazer e começar a usar. A gente não tinha dinheiro guardado lá, vamos começar. E foi na cara e na coragem, assim. Então foi o empurrão que precisava. Daí a gente começou o curso e daí a gente abriu lá na oficina mesmo. É que a oficina era atrás da minha casa, né? Daí a gente começou a aprender a comprar em mais quantidade, parcelado, pagar menos. E, consequentemente, a gente lucrava mais nos serviços e no material, né? Foi de Deus, assim, porque a gente achou um lugar legal, que o aluguel não era muito caro, um lugar que podia ser oficina, que podia ter loja, que tinha escritório, que tinha uma cozinha, que tinha um showroom que o janta queria, né? Expor, usar ar-condicionado, estacionamento, tudo, tudo assim, perto de casa. E nosso serviço triplicou, assim, mais ainda. Faturando há uns 50 mil. Aumentou muito a nossa rede de clientes. A gente não tem mais horário pra esse ano. A gente tem horário a partir do dia 11 de janeiro só, né? Se a gente não tivesse visto os vídeos dele, a questão mesmo de comprar peça mais barato, né? Não pensava isso antes, né? Pro buscar distribuidores pra comprar peça mais barato, pra ganhar no serviço. Foi tudo através dele. Foi por causa dele que a gente abriu a loja. Isso eu posso dar certeza 100%. Tchau. Tchau. Obrigado.